Fala galera, beleza? Deixa eu só abaixar aqui o volume do jogo, porque eu acho que está muito alto, acho que aqui tá bom. Vamos lá, vamos dar um... carregar, deixa eu aguentar um pouquinho que ficou baixo agora. Vamos lá, aqui é Kress, eu nem joguei nada depois de finalizar aquele vídeo, inclusive estou postando esse vídeo aqui antes do Donkey Kong e antes do Pokémon, tá com um motivo em mente, certo? Que é o seguinte, eu vou... tá, vou guardar isso aqui, né? Tá, guarda aqui. Ok, que é o seguinte, deixa eu me curar aqui, será que eu uso, mano? Ah, peraí. Que é o seguinte, a gente, eu vou, né, tentar, certo, peraí, será que eu falo com ela? Acho que não, né? Vitamina de estudo, não, idiota. Estão o quê? Estão o quê, minha filha? Fale! Fale o que eu também quero saber, mas enfim. Bem, o que eu devo fazer agora? Se você for atrás dos outros, que tal deixar eu ir com você? Rebeca irá com você? E agora? Tá, bora. Tudo bem, vamos lá. Sim, senhor, eu darei o meu melhor. É, eu gostaria de ir preparar algumas coisas, você se importa de ir na frente? Enfim, o que eu tava falando é o seguinte, eu vou tentar, né, manter uma frequência nos vídeos, certo? Vai ser um pouco difícil, porque... Ai, 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 não, 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 pegou, filho da puta! Solta, solta! Ah, vai ser um pouco difícil, porque eu tenho algumas coisas pra fazer. Eita, eita, sai, 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 sai. E será que... Se eu não me engano... Ah... Tá, é, eu tenho um cara. Mas se eu não me engano, eu não lembro se é só com a Jill ou se era só com o Chris. Porque por esse momento que você entra naquela porta, você só pode entrar uma vez. Pera aí, minha orelha tá coçando. Nossa, eu tomei muito dano. Agora eu vou... Pera aí. Ok, acho que o arrombado que tava de moto já passou. Vambora. Ah... Não tô conseguindo terminar de falar, cara, o que eu quero falar. Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, eu... Ah, eu acho que era essa sala ali atrás. Essa aqui a gente vai dar a volta. Essa aqui eu lembro onde é que é. Ai, cara, morre! Não morreu, filha da puta. Vai, vai! Acabou. Não, eu tenho um tiro ainda. Calma aí que eu preciso me concentrar aqui pra... Pra pensar no que eu vou falar. Enquanto o zumbi tá vindo atrás de mim. Morre. Morre, maldito. Tá, acho que agora eles morreram. Pera aí. Aí, morreu. Mas só que... Hum... Eles vão se transformar em... Eles vão se transformar em Crescent Red, tenho certeza. Enfim. Ah... Eu quero tentar, né? Manter uma frequência nos vídeos. Vai ser um pouco difícil porque essa semana vai ser um pouco puxada. Nesse resto de semana, na verdade. Ah... E a próxima semana, tá? Por causa do trabalho. Não é útil. Ah, como tá pra lançar o apartamento novo, né? Eu... Tô tentando não fazer tão corrido. Assim, mas não adianta. Não vai ter como, né? Eu ficar sem... Sem ter uma semana corrida. Certo? Não trabalho por causa disso. E também porque eu quero vender logo alguma coisa. Eita, caralho. Vai. Morre. Morre, desgraçado. Morre, maldito. Corre, corre, corre. Sai, 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 sai. Sai, sai. Tá do meio. Tá do meio. Vira. Só que como esbarra. Como eu esbarrei nele, ele tava vivo ainda. Só que eu não tava perto o suficiente pra o tiro pegar. Ele morreu. Ok, eu não tô esbarrando mais não. Vai munição de shotgun. Mas enfim, né? Eu quero vender logo até a Black Friday, cara. Se eu conseguir vender até a Black Friday, né? Vai ser diário do guarda. Tá, depois eu leio. Nossa, muita... Eita porra, muita coisa. Guarda que fala, hein, mano? Caralho, guarda, fala pra caralho, mano. Então eu quero tentar vender, né? Fazer uma venda logo até o dia da Black Friday, né? Pra que eu possa comprar um computador um pouco melhor, né? E pagando um pouco menos. Certo. Tá ali destancado, né? Tá aqui no remake. Se eu não tô enganado, eu tenho que trazer dois diamantes. Os dois diamantes. E aí eu vou pegar um disco, não é? É, exatamente, ó. Pô, caramba, se eu conseguir, né? Exatamente, ó. Diz, alguns tigres têm olhos vermelhos, um outro é azul. Então se eu trouxer os dois... Eu não sei se era só com a Jill, esse é o problema. Mas se eu trouxesse o diamante vermelho e o azul, eu ganharia um disco. Que serviria pra salvar... Eu sei com a Jill, né? Serviria pra salvar o Chris lá no final do jogo. E fazer o final bom, né? Vamos dizer assim. Tá, aqui não vai abrir, eu acho, né? Porque precisa de uma chavezinha, não é? Ou é só no remake isso? Tá, então se aqui abriu, eu acho que aqui é onde a gente pega... O adubo? Não, é onde a gente gasta ele. Então deixa eu sair daqui. É onde a gente coloca o adubo, não. É o... Não é veneno. O que que era, velho? É um pouco pra matar a planta ali. É isso que eu lembro. Tá, então vamos lá. Eu sei que a gente vai dar a volta por aqui, né? Eu sei que a gente vai dar a volta por aqui pra cá, não. Não dá. Mas enfim. Então como eu falei, eu vou tentar manter uma frequência. Não sei se eu vou conseguir. Tipo assim, os mesmos vídeos, né? Durante todos os dias, por exemplo. A sequência de Pokémon, Donkey Kong, Bike Mais 4 Mars, Tendente Vitor, Tendente Vitor, Tendente Vitor, Tendente Vitor, Tendente Ninja, Resident Evil e afins, né? Eu não sei se eu vou conseguir manter essa frequência, tá? Eita, tá aqui, pai. Peraí. É, acho que agora já foi de novo. O cara arrombado da moto. Tá, vamos lá. A gente tem que dar a volta mesmo, né? Agora a gente tá com a chave da espada. E ela serve pra abrir aquela sala lá do outro lado. Acho que vai ter um zumbi aqui, mas tem não. Não há nada dentro. É, eu tinha que ter conseguido derrubar o coisa lá, né? Mas eu não sei se eu tinha que apertar algum botão. Se eu fiz alguma coisa errada. Eu realmente não sei. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se essa é a chave que abre aqui a passagem secreta pro cemitério. Porque não vai ser como no remake, né? Mas no remake, no cemitério, aqui tem munição. Vamos ver se... Não, não é, ó. Nem sei se a passagem pro cemitério é aqui. Né? Nesse... Na versão original. Ué. Cadê? Isso... O que é que é? Foi o Playstation 1, né? Não sei se talvez se eu estivesse jogando a versão do GameCube fosse mais prático isso. Ah, deixa eu ver essa porta aqui, inclusive, porque eu não vi, né? Ah, isso tem a encada. Tem uma gravura de armadura. Então tá. Então é a armor... Armor Key. Certo. Deixa eu ver se eu já estou ajeitando aqui no microfone. Vambora. Agora eu vou pegar essa porra aqui. Pera aí. Pera aí que agora eu pego. Aqui, beleza. Aí. Agora vai. Se bem que... Não, não era assim, né, mano? Não. Eu estou viajando aqui. Eu tenho que empurrar pro lado. Não era pra trás. Agora eu tenho que empurrar pra trás. Acho que é aqui. Agora eu empurro pra cá. Pera aí. Aí. Exatamente, ó. Não, 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 não. Foi o suficiente. Aí sobe. E pega o mapa do primeiro andar. Pegar. Beleza. Então deixa eu ver que eu abro o mapa agora. Aqui. Map. Então tá. Nós estamos nesta salinha. Ah, eu não tô com mouse e teclado. Tchau. Tá. Nós já cobrimos praticamente toda a outra parte da mansão. Então falta toda essa parte. A questão é o seguinte. Essa parte, se eu não estou enganado... É a parte dos corredores. Onde mais pra frente aparece o Hunter. Eu acho que é essa parte. Vamos dar uma olhada. Eu realmente não lembro se era pra esse. Oxi. Ah, tá. Não tava conseguindo descer. Aqui atrás eu acho que era só por customização. Não vou nem entrar. Porque se for igual o remake, tem um zumbi lá dentro. Eu não quero gastar munição com isso aqui, não. Ah, vamos lá. Tanto que no segundo andar é a... Parque da cobra, né? Eu esqueci o nome. Ih, vai dar ruim aqui. Acelera! Corre! Corre, que aqui no remake eles vêm depois. Mas aqui eles vêm agora. No remake eles só vêm quando você passa aqui uma segunda vez, né? No original você tem que passar uma vez só. E aí eles já vêm aqui. Tá. Vou pegar uma erva aqui. Bob Marley. Beleza. Vou pegar a erva verde. Tá. Então na teoria eu acho que é essa aqui. É, ela tá trancada. Tem a gravura de uma armadura. É. Aqui eu acho que a gente pega a shotgun. Mas eu não tenho nada pra colocar no lugar. Então eu acho que eu não vou conseguir pegar a shotgun não. Já aqui... Com o Chris a gente precisa botar alguma coisa aqui. Né? Ah não, aqui é... Ah não, aqui é outra coisa. O que que tem aqui? Eu lembro que tinha uma coisa aqui em cima. Mas eu acho que não é aqui não. É, não é aqui não. Acho que aqui na banheira tem alguma coisa também, né? Tem uma chavezinha. Ah, nada de útil exatamente. Pera aí. Tá foda gravar agora, véi. Dez horas eu não tinha essas porras. Esses filhos da puta que eu tô fazendo boas na rua. Enfim. Aqui a gente vai tirar a tampa, né? Do... Do... Do ralo. E vai ter uma pequena chave. Só que aí quando a gente levantar vai ter um zumbi atrás da gente. Se eu não me engano é isso. Vai ter uma pequena... Uma mini chave, né? Que se... Que é o Chris... Ele tem as mini chaves. Mas a Jill, ela tem o lockpick. Abriu algumas portas. Tô falando, cara. Tá foda hoje pra continuar gravando, viu? Tá foda. Beleza. Eu acho que é quando a gente sair. Que vai aparecer um zumbi? Não. Esquisito. Eu achei que era agora. Vamos ver. Vamos lá. Acho que vai... A gente vai abrir aqui, ó. Pode ser até a encada. Tem uma gravura de armadura. É assim? Ah, não. Então eu acho que é só as portas que abrem, né? Com isso aqui. É, tá certo. Animal. Tá bom. Tá bom, gente. Entendi o jogo. Caralho. Beleza. Vamos embora. Acho que na verdade é mais aqui na frente. A arma, né? A shotgun. É aqui nessa porta, ó. Eu acho... Eu não sei... Eu também não sei se aqui tem isso, né? Tem as adagas. Será que se eu for lá e não mexer na shotgun... Ah, a armadilha ainda está ativa? Acho que não, né? Não faz sentido se eu não mexer na shotgun. Rapaz... Vou ter que dar muitas pausas. Puta que pariu. Tá. Então eu acho que não tem, não. É, dá pra estar aqui, ó. No remake tem uma adaga aqui. Não sei se é aqui na mesa ou é na outra ali. Mas... Puta que pariu, cara. Ah, mano. Eu tô falando. Eu não posso ter arma, não. Sinceramente, viu? Eu já tinha pra estar aí na janela enchida de bala. Sato. Porra, vocês filhos da puta. Ah, vambora, vai. Eu achei que tivesse. Mas eu acho que deve ser só coisa do remake mesmo. Essas armas de defesa. Tá. Isso é que é essa porta? Eu também nem sei se isso tem no remake. No original, né? Que é portas que você pode passar poucas vezes. Não é, ela quebra. Vai, 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 vai. Caiu. Beleza. Ok. Tá aqui. Hum, eu acho que eu fiz merda. Eu acho que eu tinha que ter entrado na outra porta lá. Eu acho que eu fiz merda aqui. Aqui vai pro quintal. Que tal não, né? Pra... Pra parte de fora, né? Ah, que droga. É, eu sabia. Nossa senhora. Tá muito perto. Eu não percebi. Ah, mano. De novo. Sai, filha puta. Aí, acabou a... Nossa senhora. Que vacilo. Aí, otário. Ai, caralho. Tá frio. Aí. Entra na porta. Entra na porta. Tá trancada. Puta merda. Gravou de um elmo. É aqui, é aqui, é aqui. Isso. Difícil. Difícil. Vamos lá. Tá aqui. É a sala dos corvos. A gente tem que alinhar os quadros, né? Só que não deve ser alinhar, tipo assim, igualar eles, né? Ou se é o desenho deles. Porque cada um tem uma cor, né? Se eu não me engano é isso. Eu tenho que alinhar as cores. Vamos ver se funciona isso aqui. Se eu não me engano o remake funciona. Se você acionar os corvos, você pode sair e entrar de novo. Aí, funciona. Então, beleza. Vamos ver aqui o que é essa cor. Tá. O reteatro é intitulado de... Tu berço a sepultura. E tem a cor dourada. Não vou parar dessa vez, não. Foda-se. Molto desgraçado. Interruptor abaixo. Não, vou acionar aí, não. Mas o que tá roxo. Não tem uva ali. Ah, o quadro de um recém-nascido. Tem o interruptor abaixo. Acionar. Ah, não. É porque tem uma ordem. Eu acho que é isso, não é? É uma ordem. Ah, o quadro de um homem jovem. Tem o interruptor abaixo. Acionar. Não. Tá. Deixa eu tentar olhar aqui pelo quadro. Pior que aqui eu não consigo ver. Esse é o problema, né? Tá. Dourado, verde. Pior que não tem roxo, tá ligado? Esse é o problema, cara. No remix aqui é tão mais fácil. Pior que não é velho careca. Interruptor abaixo. Acionar. Sim. Aqui não aconteceu nada. Retrato de um rapaz feliz. Tem um interruptor abaixo. Acionar. Sim. Ah. Eu acho que eu preciso acionar. Seguir na ordem dos holofotes. O problema é que tem muito holofote aqui. Esse é o problema. Retrato de um intitulado. O fim da vida. Oh, merda. Apertou muito errado. Não era pra ter acionado. Apertou muito errado. Peraí. Deixa eu correr aqui pra fora. Não, não, não. Corvo desgraçado. Sai. Corvo maldito. Corvo maldito. Corvo maldito. Corvo maldito. O dinheiro pra me atrapalhar. Então tá. Deixa eu pensar, cara. Porque no remake, como eu falei. Remake isso aqui é bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Porque quando você aperta no quadro, ele dá zoom. Né? Dessa forma. Tá. Do berço à sepultura. Como esse aqui não tem nenhum botão, eu acho que não é esse. Tá. O quadro de um homem de meia idade cansado. Ah, então é do berço à sepultura. Ou seja, tem que ser o bebê. Ó, o quadro de recém-nascido. Acionar. Sim. Tá. Do berço à sepultura. Tá. Esse aqui é o do cara cansado, né? Então, vamos ver aqui os outros quadros que eu nem li. O quadro de um homem jovem. Tem um interruptor abaixo? Não. Mas será que é tipo do berço à sepultura, o bebê e a morte? Ou é o trajeto, né? O quadro de um bebê. Ué, peraí. Ué. Quadro. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Então, beleza. Aciona aí. Esse é o recém-nascido. O bebê. Certo. Aqui. Um homem jovem. Ok. Agora eu acho que é o careca, será? Não, mas tem esse aqui também. Mostra um rapaz feliz. Ah, e agora? Tá. Tá. Aciona. Um homem velho e careca. Então, eu acho que é esse agora. Aí vai lá, o do outro lado, né? O cara, o cansado. Que é o último. Que é esse aqui. Peraí. Aqui. Beleza? O quadro de um homem meia-idade cansado. Ok. Agora eu acho que eu já fiz a sequência certa. Tomara, né? Porque senão eu vou ficar aqui pelos três dias. O intitulado, o fim da vida. Interrompeu ali abaixo? Sim. Não é! Não é! Corre! Corre! Fudeu! Tá, então não são todos os quadros, talvez? Sai, sai, sai! Ah, fudeu! Nossa senhora! Grudou, grudou em mim. Corre, 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 corre! Tá. É do berço ao fim da vida. Então, eu acho que eu fiz a sequência errada, então. Talvez seja o rapaz jovem antes, na verdade, depois do homem feliz. O rapaz feliz, né? O retrato intitulado, do berço à sepultura. Então, tá. Do berço, seria aqui o recém-nascido, certo? O bebê, que é esse aqui, né? O bebê, beleza. Bora, 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 bora. O feliz jovem, o rapaz feliz. Ok. O quadro de um homem jovem. Beleza. Vamos tentar agora. O velho cansado. O homem de meia-idade, cansado. Será que eu li errado o outro quadro e não é... E é um velho careca? Eu acho que eu li errado esse quadro aqui. Acho que foi isso. Homem velho careca, é, tá certo. Eu inverti a ordem, né? Eu meia-idade, eu coloquei a meia-idade primeiro. Beleza. O fim da vida. Ok. Agora vai. Ahá! Eu sou quase um gênio retardado, né? Beleza. Então a gente conseguiu o primeiro emblema. Deseja o brasão da estrela. Ok. Agora. A gente vai precisar achar uma coisa pra... Não, não. Deixa eu ver. O desenho da estrela. É, isso aqui é só isso. A gente vai precisar achar uma máquina de escrever. Só que se eu não me engano, a máquina mais próxima que a gente tinha seria entrar naquela porta dupla que tem que estar fechada. Que ela vai dar no corredor embaixo da escada que vai ter até a outra safe room. Mas eu acho que não dá pra entrar agora, né? Eu vou tentar trazer esse zumbi pra cá, ó. É, ó. A trancada. Tem uma coisa de um elo. Trazer ele pra cá. Agora a gente dá a volta. Isso. Ok. Vamos lá pra fora, então, né? Eu acho que é o que tem pra gente fazer agora. Acho que não tem outro caminho pra gente ir, não. Caramba, cara. Realmente, esse puzzle é bem mais fácil no remake, né? Se facilitar pra caralho no remake, fudeu. Corre, corre, viado. Ai, que ótimo. Eu não tenho coisa pra colocar aqui. Quando o sol estiver a oeste, a lua levanta-se no leste. As estrelas começarão ao céu e o vento se fundirá com a terra. Então, a porta para a nova vida se abrirá. É. Ok. Sai, dog. Sai, dog, filha da puta. Eu vou ter que botar tudo. Então, talvez seja no segundo andar, lá na primeira sala. Lá no saguão. Talvez seja por ali que eu tenho que passar. Ah, deu. Agora eu tenho que correr pro outro lado. Solta! Filho de uma égua. Ah, mentira, mano. Ah, eu não acredito nisso, não, cara. Nossa, velho. Não teve time nenhum. Ah, é. Morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Vai ficar pro próximo vídeo. Pro próximo vídeo eu volto, né? Já da outra salinha ali. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se curtir, esqueça o canal. Deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. E até a próxima. Fui.